Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Everton, eu tô gravando esse vídeo daqui pra falar mais um pouco sobre o código do Fernando Nogueira. Se você viu o último vídeo que eu postei aqui no canal referente ao código, então você vai ter visto um vídeo falando sobre uma das ferramentas que é a Uniquiz. Então, o Uniquiz é apenas uma das ferramentas que tem dentro desse treinamento que vai ser lançado. E aqui nesse vídeo você vai ver todas as informações sobre o curso e todas as outras ferramentas que você vai ter acesso. Então pra isso é muito importante que você fique comigo até o final do vídeo, veja todas as informações tudo direitinho. Inclusive eu vou passar um alerta muito importante pra quem quiser investir no curso o código do Fernando Nogueira nesse lançamento. E não quiser ter seu dinheiro roubado porque tem muitas pessoas aí aplicando golpes de pirataria. Então pra isso não acontecer com você, fique comigo até o final do vídeo. E se você não assistiu o último vídeo onde eu falo sobre o Uniquiz, que é uma das ferramentas, dá uma pausa aqui, volta lá, assiste. Porque é muito interessante que você saiba como é que essa ferramenta funciona, como ela se comporta, tá? Vamos pro vídeo onde eu vou te mostrar todas as informações sobre o código do Fernando Nogueira. Bom, a gente tá aqui na tela do meu computador, eu vou mostrar aqui pra vocês a página de vendas dele, tá? Do código do Fernando Nogueira. Esse é o nome do produto e você vai conseguir gerar mais de 300 reais por dia como afiliado através do seu trabalho e a sua estrutura online, tá? Esse curso aqui não funciona somente pra quem trabalha como afiliado, mas também funciona pra quem tem uma loja online ou então um negócio digital. Então não se prenda somente a isso. Aqui no vídeo eu já mostro um passo a passo exato, que ele gerou mais de 14 mil reais em 5 dias, enquanto ele não se mostrava na internet, ou seja, ele não precisava aparecer, tá? Então se você quiser assistir esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Lembrando que o link aqui na descrição tá com um desconto de 75%, então fica tranquilo em relação a isso, você vai ter direito a esse desconto também. Mas se você quiser assistir esse vídeo, você vai ter que acessar a página aqui na descrição, tá? Então vamos ver mais ou menos o que é o código, tudo o que ele vai trazer pra você, os seus benefícios e também pra sua estrutura online. Então você vai aprender tudo do zero, mesmo que você não tenha experiência alguma, tá? Então o código é totalmente pra iniciantes que tá começando agora no marketing digital. Outra coisa também, ele usa o truque psicológico responsável pelas páginas mais acessadas no mundo. Então é uma coisa aí totalmente secreta que poucas pessoas trazem aqui no Brasil e tá mostrando aqui de mão aberta pra todos vocês. E vai mostrar também pra vocês como clonar uma página com um simples clique, tá? E você vai montar toda a sua estrutura baseada nisso. Então você vai poder aumentar as suas vendas. Então você também vai gerar leads de forma 100% grátis com o nosso método de viralização. Você não vai tá precisando aí pagar pra ter views, né? Comprar visualizações, que isso eu não recomendo. Você vai ter também acessar um software inédito e exclusivo, certo? Que vai fazer tudo sozinho pra você, basicamente você vai entender mais. Você vai descobrir a estratégia do tráfico avassalador, que é o tráfego secreto, tá? Que é ignorado por 96% das pessoas aqui no Brasil. Vai replicar a estratégia utilizada pelos grinhos, né? Pelos afiliados que trabalham nos Estados Unidos. E você vai também ver como é que vai fazer pra vender todos os dias. Baixando mais aqui a tela, você vai ver que tem um tempo correndo, tá? Esse tempo aqui pra você fazer a compra com o desconto. Então se você tivesse assinado essa página do problema, vai ter um tempo também pra você. E aqui ele mostra como ele gerou quase 14 mil reais em 30 dias, utilizando toda essa estratégia. Então aqui tem os prints já provando que ele realmente fez a estratégia que ele realmente vendeu. E grande parte desse resultado veio através do tráfego grátis. E a outra parte veio de uma fonte de tráfego secreta, que é o que eu falei no início do vídeo. Que é o que eu falei no início do vídeo. Então você vai ver que apenas com essa fonte, que é ignorada por 96% dos concorrentes, ele gerou mais de 8 mil reais. E aqui tem os relatórios dele, né? Do Fernando Liga, mostrando que realmente é capaz de fazer tudo isso apenas com essa estratégia. E aqui você pode ver depoimento de outras pessoas que também utilizaram o código, né? Que tiveram acesso antecipado, assim como eu. Tem vários depoimentos aqui. Tanto como o vídeo, como esse de texto aqui em cima. Você pode acessar o link na descrição pra estar visualizando. Então ele combinou dois componentes exclusivos pra estar aumentando as suas vendas online, utilizando essa estratégia, tá? Uma delas é a única página que você vai deixar de estar se preocupando com a página do produtor. Você vai estar se preocupando em mandar tráfego direto pra página do produtor. Porque isso às vezes você até perde a venda, tá? Então você vai aprender a fazer a sua própria página. Tanto pra captação de vídeos, pra conversão. E aí você vai conseguir mais vendas como afiliado. E a outra, como eu falei no início do vídeo, é o tráfego secreto. Que é onde ele vai te ensinar como viralizar e como trazer mais tráfego qualificado pro seu negócio. Tudo isso você vai poder aprender sem precisar aparecer, sem precisar gerar conteúdo, sem precisar ser autoridade no seu nicho e sem precisar gastar fortunas aí, gastando com anúncios no Facebook S, por exemplo. Então, cara, esse treinamento aqui, o código é totalmente pra iniciantes. Caso você esteja começando agora, esteja caindo aqui do paraquedas nesse vídeo, esse curso pode te ajudar a fazer suas primeiras vendas online, como também pra outras pessoas que já trabalham na internet e possam aumentar as suas vendas. Então assim, você vai ter tráfego qualificado, certo? Viral e grátis, captação de leads de uma forma muito eficaz, e você vai poder multiplicar suas vendas da forma correta. E tudo isso junto com o código, certo? Que é a ferramenta 5 em 1 do Fernando Liga, que vai te mostrar como aumentar as suas vendas online. E as 5 ferramentas que você vai ter acesso, eu vou explicar agora pra vocês, pra você estar por dentro de tudo isso, tá? Você vai ter acesso à ferramenta para a criação de quizzes milionárias, que é a única coisa que eu falei no outro vídeo, tá? Você pode estar acessando a única aqui na descrição pra estar assistindo. Também tem o método passo a passo de neto do Brasil, protocolo secreto de tráfego, kit de páginas lucrativas validadas e app de criação de artes, tá? Então se você baixar a tela aqui, mais um pouco, você vai ver que tem tudo explicativo aqui, você pode estar acessando o link na descrição. Então aqui vai estar explicando sobre a única coisa que é a ferramenta que eu falei pra vocês, e vai levar o seu link diretamente pra uma página de vendas que você deseja, né? De acordo com as respostas dele. Também tem o treinamento completo, PDV, onde você vai ver tudo passo a passo por trás e começar a aplicar pra ter resultados. Também tem o kit, é a única página que você vai aprender a fazer essas páginas com um único clique. Também tem o workshop Segredos do Tráfico 2.0, onde você vai aprender a trazer aquele tráfego secreto que eu falei pra vocês. Tem o app da Xartes, tá? Que é o Quiz Pix, onde você vai poder montar suas artes de forma profissional pra estar utilizando o seu negócio. E se você baixar mais a tela ainda, você vai ver outros depoimentos de pessoas que também começaram a utilizar o código e tiveram muitos resultados. Então como recapitulando, você vai ter aqui acesso totalmente a essas 5 ferramentas. Você não precisa ser iniciado, não precisa saber nada de tráfego pago, você não precisa começar com muito dinheiro, você não precisa gerar autoridade. E acho minimamente importante pra você que tem uma vida muito corrida e não tem tempo de estar montando uma estrutura completa e complexa. Fora isso, você vai ter acesso a mais alguns bônus, né? Quando você entrar a ser aluno do código, você vai ter acesso a esses bônus. Um desses bônus é um estudo de casa, onde você vai ver uma pessoa real e que teve resultados com essa estratégia. Você vai ter acesso também ao leads, tá? Aqui é uma estratégia de meu marketing, você vai ter utilizando também. Você vai ter acesso a 100 recompensas PLR pra você estar usando o seu negócio. Então, se você for naquelas pessoas que tem dificuldade um pouco de criar bônus, você vai ter acesso aqui a vários bônus, tá? E também vai ter acesso a checklist do quiz de sucesso. Pra você analisar mais de 500 quiz de sucesso pra você estar utilizando, copiando mesmo, colocar no seu negócio. E você vai ter acesso também ao webinário Expert do Colin, tá? Onde você vai aprender muito mais aqui dentro dessa... É... Aprender mais sobre essa estratégia. Tudo isso aqui, cara, que você vai aprender, você... Cara, isso aqui, tudo junto, seria mais... 5 mil reais brincando, tudo isso aqui. O Fernando Nogueira tá dando isso aqui, tudo gratuito. A única coisa que você vai ter que pagar é o acesso a... Ao curso, né? Você precisa comprar o treinamento pra ter acesso a todas essas ferramentas. E agora eu vou explicar pra vocês a diferença de planos aqui do código, tá? O primeiro código, que é o plano webinário, você vai ter acesso aqui a várias coisas, tá? Licença Vitalis, até 30 reviews por mês, tutoriais completos, máquina de review, máquina de vídeo review, app, vários aplicativos, mais de 51 listas de 50 produtos quentes pra você estar utilizando, né? Se afiliando pra começar a divulgar. Enquanto isso, o plano básico, você só vai ter acesso a 15 reviews, licença Vitalis, máquina de reviews, workshop, do Google Ads e o Fórmula Milionário Online. Qual a diferença aqui? A diferença, cara, é apenas de 5 reais. Então, qual a ideia? Você investir num plano extra, porque você vai ter todo esse acesso pagando apenas 97 reais, enquanto o plano básico, os 92, você deixar ele ter acesso a várias outras coisas aqui. Então, qual a ideia? Se você realmente quiser aprender como gerar esse tráfico, com seus negócios e vender mais com afilhado, eu indico muito que você compre o código, faça o treinamento, aprenda o Fernando Nogueira, como é que você vai fazer pra aumentar suas vendas online. E pra você que tá realmente interessado, eu vou deixar um link aqui na descrição pra você estar acessando. É um link oficial e seguro, porém, toma bastante cuidado com os links que você vê aí na internet, como Mercado Livre, OLX, Google, Facebook, grupo de WhatsApp e pessoas que ficam mandando um link pra você, tentando fazer você comprar de qualquer forma, tá? Toma bastante cuidado, porque tem pessoas perdendo dinheiro, comprando nos lugares falsos. E não pega que saiba dizer com você. Então, o link oficial do código tá aqui na descrição desse vídeo. Vou deixar também nos comentários fixados, pra você estar acessando de uma forma mais fácil. E caso você tenha alguma dúvida, eu vou deixar também o meu link do WhatsApp aqui, pra você estar entrando em contato comigo, tirando suas dúvidas, e eu te mando o link e sigo por lá também, caso você queira, fechou? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você não assistiu o último vídeo lá, onde eu falo da ferramenta Uniquiz, assiste lá também, tá aqui no card. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Fui. E aí